o salve rapaziada iniciando mais um videozinho para vocês hoje hoje dia aí por incrível que pareça não tá chovendo até que tem um um solzinho vamos dar um rolezinho aí gravar um conteúdo aí para o canal beleza rapaziada fazia nesse vídeo eu quero quero passar aqui dá em os três pontos de combustível para ver quanto que está o valor da gasolina aí eu abastei a moto foi mais dez dias já e já subiu já subiu o preço aí nesse meio tempo quero ver quanto que está o preço da gasolina aqui e vocês comentem em baixo quanto que está o preço da gasolina e na cidade de vocês beleza rapaziada logo ali na frente tem um posto já olhe esperamos que não chovam oi 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 Aí rapaziada, aqui temos um posto já Vamos ver quanto que tá o preço aqui Aí rapaziada, ó, R$5,9 Meu Deus do céu R$5,9 E R$5,19 aditivada Tá maluco A pódio deve tá batendo quase oito pilates, certo? É muito caro Aqui na frente tem mais um postinho E o tuneuzinho, tuneuzinho Tuneuzinho não, né? E adulto E aqui rapaziada, quanto tá? R$4,99 aí, ó Tá maluco R$5,00, cara É, esse videozinho aqui Já vai sair caro, né? Pelo preço que tá a gasolina Mas lá pra frente tem outro rapaziada Vamos ver, os três são... São redes diferentes Vamos ver como que tá a variação, hein? Entre três postos R$5,00 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 Ah, mudou a rede desse posto Esse posto não era Shell Aí R$4,99 Lá atrás que a mesma rede tava R$5,00 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 E aqui R$4,00 E aqui R$4,99 Então deixa aí nos comentários, rapaziada Quanto que tá o preço da gasolina aí na cidade de vocês Não sei de onde vocês são Se alguém tiver venda aí De outro país aí De Portugal, sei lá Comenta aí quanto que é o preço da gasolina Pra gente ter ideia aí Esse juro Juro não Esse imposto Abusivo aí No preço do combustível Então é isso aí, rapaziada É só um vídeo aí pra Mostrar pra vocês O preço do combustível aqui na minha cidade E tomara Que abaixe logo esse preço aí Porque desse jeito aí é complicado Então é isso aí, rapaziada Deixa o like Aí se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho aí Fechou, rapaziada Até o próximo vídeo aí Valeu